Música Boa tarde, muitíssimo boa tarde pra você. Nosso programa Bande Mulher está no ar. Eu já começo falando o seguinte, da minha paixão por sapato. Das princesas, os contos de fadas, as mulheres poderosas, tem algo em comum, né? O gosto por sapatos. Se pra algumas é uma brincadeira fashion, pra outras é símbolo do empoderamento. Nós vamos saber tudo hoje sobre essa paixão feminina pelos sapatos no programa de hoje. Tem ainda uma matéria sobre reflexologia podal. Você sabe o que é? A gente vai te mostrar. O 100% natural vem com a dica imperdível. E tem um cafezinho delicioso com a cantora e atriz Gottscha. Tudo isso aqui no Bande Mulher. E tem também o hashtag divano. Nós vamos saber quem é a diva carioca que vai brilhar hoje no nosso programa. Bom, pra falar de saltos, estamos aqui com a personal style, a produtora criativa de uma linha de sapatos, Edna Souza Lopes. Bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Como vai? Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, eu sou uma apaixonada, eu acho, qual mulher não é, né? Todas amam sapatos. É uma paixão nacional. Toda mulher pode usar um salto, sim. Foi por isso que a marca Viacurtume desenvolveu modelos modernos, onde a mulher pode estar super elegante, com salto menor. Então, a gente tem todos os estilos, atende um leque muito grande sobre esse tema que muitas pessoas, muitas mulheres ficam em dúvida. Ah, será que o salto é confortável? Não é. E a gente preza muito pela qualidade, desde o couro, a altura do salto, a postura, tudo isso engloba essa coisa que é você estar na elegância com um saltinho menor. Dá pra fazer um look poderosíssimo com um saltinho baixo? Com certeza. Uma esteirinha, se quiser. Sim. Dá, né? Com certeza. Porque aí você vai pensar numa produção, que é onde eu tiro muitas dúvidas de clientes mesmo, que usavam saltos, assim, super altos e, tipo, não conseguiam andar, ficar o dia inteiro e vieram os problemas, né? Então, a gente preza desde o tipo de tecido, a leveza, porque muitas vezes são sapatos que têm um salto bloco, um saltinho, tem uma pegada mais rústica. E qual mais procurada entre as mulheres? Esse sapato assim que a maioria delas sonham ou desejam? Atualmente, a mulher tem necessidade de um salto menor. Agora, a gente, você falando aí dos sapatos, do desejo com relação aos sapatos, olha o salto Luiz XV aí na tela. A gente vai falar daqui a pouquinho da história do sapato, mas olha, é uma paixão, Maria Antoninha até era apaixonada por sapatos, né? E é um sapato poderosíssimo. Poderosíssimo, né? Você vê a altura do salto, não tem porque ter um salto enorme, você vê que tem uma elaboração, né? Tem um contexto bem bacana, que ele tem um design super diferente. E que a mulher vai conseguir usar em variadas ocasiões. Existe uma regra, Edna, na hora dessa escolha? Porque a gente sabe que é muito variado, né? Tanto os tamanhos de salto, né? A gente sabe que vai do saltinho pequeno ao 15. Aí tem a meia-pata, tem N modelos. Mas existe uma regra, por exemplo, na hora de você combinar, você vai a uma festa de casamento, por exemplo, com um vestido de festa. Daí você tem que escolher uma coisa mais delicada, você pode usar meia-pata ou você pode usar o escarpão. Eu sou apaixonada pelo escarpão, que eu acho que fica elegante, com a calça jeans, a camiseta. É um dos mais elegantes, né? Mas, assim, existe essa regra na hora de escolher o salto ou vai daquilo que realmente vai harmonizar melhor com o seu look? Existem pessoas que elas sabem equilibrar, né? Então, ela tem um escarpão que ela pode ir a um casamento. Aí varia do tipo de produção que essa pessoa vai fazer. Porque, às vezes, um sapato que você compra para um casamento, num próximo você quer um outro. E aquele sapato fica esquecido, de alguma forma. E o bacana é você comprar um sapato que você possa, que ele possa ser útil. Que você vai usar mais. Que vai usar mais. Porque quando deixa guardado, gente, estraga, né? É, e tem uns cuidados também. Hoje em dia já existe, em nossa loja, na Via Cortume, a gente tem uns produtos que é usado para essa higiene do sapato que ajuda na durabilidade, né? Olha, a gente vai falar mais sobre sapatos, mas agora a gente vai dar uma dica, né? No nosso 100% natural, que é demais. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente vai voltar falando de sapatos. Preste atenção no 100% natural. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Sai o nosso 100% natural e a natureza é sábia, ela traz tudo para o nosso benefício. Por isso que é importante a gente preservar, a gente cuidar e ter responsabilidade. Bom, Edna, a gente estava falando e eu te perguntei antecedendo, se existe uma regra, né? Com relação ao uso, roupa, de festa, enfim. Ou vai de cada uma dentro do seu estilo? Eu acredito que vai dentro de cada uma, porque assim, muitas vezes as pessoas, as mulheres, principalmente, usam muito o termo, ah, está na moda. Mas, muitas vezes não tem a ver com o estilo da pessoa e ela pode fazer uma pesquisa, ver o que está dentro do estilo dela, para ela pegar aquilo ali como referência e se vestir de uma maneira moderna, estar alinhada, estar por dentro de tudo, sem... Exagerar ou sair muito daquilo que ela gosta e se sente bem. Sair do foco, é. Porque tudo é um estado de espírito. Bom, a gente ainda vai ter o desfile daqui a pouco, mas agora eu vou dar um recado para você. Porque a gente sempre fala com relação à saúde, cuidados, enfim. E beber água, no mínimo, dois litros e meio por dia vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Agora, você já prestou atenção na água que você bebe? Pois é. Os purificadores soft oferecem água pura e cristalina, livre de cloro e impurezas. E além disso, gente, são muito econômicos. Eles vão evitar aquele abre e fecha de porta de geladeira que toda dona de casa não suporta. É só girar a torneira e você vai ter uma água pura na temperatura que você desejar. Olha, é tão prático, mas tão prático que vai estimular o saudável hábito de beber água. O purificador soft tem várias cores, olha, e tamanhos também. Com certeza, um deles vai combinar com o seu espaço. Agora, prestem atenção. O produto tem um ano de garantia, mas se você ligar hoje, 2577777, você ganha mais um ano de garantia estendida para garantir água pura, cristalina e saudável para cuidar da sua família, que é o mais importante, é o seu bem maior. Depois dos comerciais, a gente vai conhecer os sapatos mais caros do mundo. Olha, vocês vão se surpreender. E ainda vamos ter aqui um desfile maravilhoso. Ainda vamos ter um especialista falando dos cuidados com os nossos pés. Enfim, o banho de mulher está imperdível. É claro que você não vai sair daí, né? Até já! Voltamos com o nosso banho de mulher. Hoje nós estamos falando de uma paixão. Toda mulher, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha também ama sapatos, né? Eu adoro, né? Acho que todo mundo. E a gente está agora com um especialista, ortopedista, doutor Marcelo Hertal, aqui, para conversar com a gente. Ele trouxe até umas coisinhas para mostrar o que acontece nos nossos pés, né, doutor Marcelo? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Olha, muito obrigada. A gente está mostrando aqui, lógico que é a beleza, né? A gente está conversando sobre a beleza dos sapatos. Mas a gente pode falar um pouquinho, e eu começo perguntando o seguinte, usar muito salto é prejudicial aos nossos pés? Inúmeros fatores vão influenciar isso. Desde a forma do pé, tamanho do salto, o tempo que você vai ficar em pé nesse salto. Um salto de mais ou menos 3 centímetros, esse salto não teria problema nenhum. É um salto 3 a 5 centímetros, o limite, seria um salto para o dia a dia. Saltos maiores do que isso, esses sim, se usados durante longo período e com frequência, eles podem se causar prejuízos para os pés. Que é mais ou menos o que a Edna estava falando, que um salto mais baixo é a preferência das mulheres para ir do trabalho à balada e ficar mais confortável. Sim. A mulher atual, ela preza pelo conforto. Isso a gente tem uma procura muito grande, desses saltos menores, porque são saltos que acompanham a mulher no dia a dia, a uma festa, enfim, é um sapato que ela tem coringa e que não prejudica a saúde. Doutor Marcelo, agora eu vi que você trouxe algumas coisinhas aí para mostrar para a gente. A gente pode... O que é isso aqui? Então, na verdade, isso aqui é um modelo de osso do pé, esse primeiro. Eu trouxe basicamente para mostrar o que acontece na estrutura do pé quando se utiliza um salto muito alto, um salto que extrapola os 5 centímetros, né? Na verdade, quando o pé ficar nessa posição, no salto, você vai ter uma sobrecarga de peso na região anterior do pé, o que pode causar um prejuízo para o pé, e você vai ter um importamento das estruturas posteriores da perna por conta da elevação do calcânio. Nós temos aqui, doutor Marcelo Nuol, um vídeo para que você possa comentar sobre o que acontece com os nossos pés. Vamos dar uma olhada lá. Então, essas são algumas alterações que podem acontecer com o uso de sapatos inadequados, né? Dedos em garra, o joanete, o neuroma de Morton, calosidade plantar. São as patologias mais frequentes que podem surgir por conta do uso de calçados inadequados. Mas isso é um uso constante que você fala? Ou, por exemplo, no decorrer da vida, né, é inevitável hoje, toda mulher elegante adora o salto. Mesmo que não passe o dia inteiro, mas sempre usa a noite para sair, porque assim, é também a questão do empoderamento, né? Você põe um salto, a panturrilha fica mais bonita, daí você vai para a balada, vai para uma festa. Gente, eu não me imagino em uma festa sem salto. Não tem como. Sem dúvida, a gente falando do salto, o salto não vai alterar só o pé, ele mexe com o corpo todo, né? A coluna. A coluna lombar fica, aumenta, acentua a lordose lombar, o bumbum fica mais arrebitado, você altera toda a postura da pessoa quando se usa um salto mais alto, né? E eu acho que não há nada proibido, né? O que tem que se ver é a frequência que você vai usar um salto mais alto, né? Agora, Edna, toda mulher adora os sapatos, a gente já está falando, o doutor Marcelo está nos explicando aí o que acontece, para a gente ter os cuidados necessários, amar os nossos peizinhos, né? Agora nós vamos ver um vídeo dos saltos mais caros do mundo. Olha, eu tenho certeza que vocês vão ficar espantados, vamos dar uma olhada? Os 5 sapatos mais caros do mundo. Quinto lugar, Ruby Sleepers. Enchem os olhos e esvaziam os bolsos. Ocupa o nosso 5º lugar no ranking de sapatos mais caros do mundo. A gracinha é avaliada em 1 milhão e 600 mil dólares. Quarto lugar, Tanzanite Hills. Um exagero de beleza e preciosidade. Imagine carregar uma joalheria de alto luxo nos pés. 185 quilates de Tanzanite. Uma pedra preciosa rara encontrada na África. O precinho? 2 milhões e meio de dólares. Terceiro lugar, Cinderela Sleepers. Não são os sapatinhos da Cinderela, mas a sandália que saiu dos livros infantis e virou realidade, vem para o nosso terceiro lugar. Ela tem 600 quilates de diversos diamantes preciosos. Seu valor? 2 milhões e 600 mil dólares. Segundo lugar, Mágico de Oz. Mais uma vez, o Mágico de Oz produz uma joia. Composta por 4.600 rubis e 50 quilates de diamantes, a modesta sandália custa a bagatela de 3 milhões de dólares. E o nosso primeiro lugar, Rita Hayward Hills, cravejado com pedras preciosas como rubis, safiras e diamantes, fazem dele o sapato mais caro do mundo. O precinho? Uma pequena fortuna avaliada em 3 milhões e 940 mil dólares. Vamos voltar para a nossa realidade e falar aqui. Doutor Marcelo, vem cá com a gente, para a gente ver também esses tamanhos de saltos. Olha o escarpão que eu amo aqui. É, esse escarpão que foi o primeiro para você ver, como a mulher tem uma queda pelo bico fino, e um salto fino porque é uma peça muito elegante. Demais. Toda mulher se vê no salto desse. Gente, um sapato desse, com a calça jeans, com uma saia, ou um vestido, não, gente, é maravilhoso. Agora, Doutor Marcelo, vamos lá. Vamos, é. Um sapato desse, Edna, um salto desse, um bico desse. Olha, gente, uma vez, vou contar, porque eu acho que todo mundo tem uma história com sapato, né? Uma vez, Doutor Marcelo, um sapato me apertou tanto em uma festa que eu ficava desmorteada e desconcentrada, eu não conseguia ouvir nada que falavam. Agora, um sapato desse aqui, né? Qual é, se você não tiver os devidos cuidados, não estou falando desse sapato, tá, Edna? A gente está falando do modelo de um sapato desse. O que a gente busca para que não machuque ou não danifique os nossos pés? Então, um sapato desse, ele está voltado para a estética. Ele não está voltado para o modelo dele, não é um modelo voltado para a saúde do pé. É para ficar bonita. Exato. Não há nada proibido, né? Mas é um sapato que não serve para o dia a dia. Vai ser um sapato para um evento, se possível, para não ficar muito tempo em pé com ele, porque vai passar um desconforto tremendo, né? Porque ele tem um salto muito alto que vai sobrecarregar a parte da frente. O pé tende a escorregar para a frente, em direção a esse bico fino, que vai comprimir os dedos, né? Esse tipo de modelo também costuma ter um impacto em cima do tenor de Aquiles. Então, não é um sapato para se caminhar muito, para ficar muito tempo. É um sapato para ficar linda, para ir para uma festa. E a gente sabe realmente que há um desconforto no final do dia. Por isso que eu acho importantíssima a sua opinião com relação a você usar, lógico, mas se você vai ficar um pouquinho mais sentada, você vai para uma festa, para um evento, e não ir trabalhar todos os dias. Principalmente se você trabalha em pé ou você anda muito, não é isso? Exato. Não é um modelo indicado para o dia a dia. É um modelo mais para a festa. É que não há nada proibido. É um modelo que eu acho que deve ser utilizado mais numa festa, para um período menor em pé, evitando longas caminhadas, porque vai causar desconforto no pé por conta da altura e do tipo de bico. Agora, um confortável, Edna, que as mulheres procuram que seja confortável o salto 4. É esse salto que você falou? Esse tamanho de salto? E que o doutor Marcelo também falou, né? Mais pro dia a dia. Com salto de 3 a 5 centímetros. Esse daí, então, ele é ótimo porque ele tem essa base mais larga no salto. Ah, com certeza. E via tem torce do tornozelo. Parece ter uma família adequada, essa frente ampla. Esse é um sapato absolutamente confortável para o dia a dia. Agora, Edna, beleza. Beleza, vamos lá. O especialista fala, olha, agora ele já assinou lá, né? Doutor Marcelo, está permitindo isso aqui para o dia inteiro. Agora você fala da beleza do sapato. Então, aí é que entra. O conforto, conforme o doutor falou, esse sapato, ele foi desenvolvido justamente assim, ah, para aquela mulher que trabalha, que quer sair, às vezes bota uma roupa mais leve, ele compõe uma superprodução. E é um sapato que ele tem uma base mais larga, dá estabilidade. E o importante dos sapatos, é que o seu pé, ele apoia em toda a palmilha dos sapatos. É, e agora a gente está vendo muito, né? Esse bico quadrado, né? Está bem alta, Edna, isso? Sim, porque é devido aos problemas que as mulheres têm, essa base, e também nunca ele é tão fininho. Então, já amortece, tem uma sola que amortece. Ah, entendi, a largura aqui, essa pode para o pé não ficar como o doutor Marcelo falou. E isso faz uma diferença ao longo do dia. Esse aqui também é super confortável, né, doutor Marcelo, por ter o salto plataforma, não é, Edna? É, esse salto, ele é super confortável por conta da compensação. Apesar dele ter o salto destacado, é uma coisa que permite conforto. Está liberado, doutor Marcelo? Está liberado, porque ele não tem uma desproporção de altura tão grande da parte anterior do pé com relação à parte posterior. Tem essa frente ampla também, não parece ser um sapato que vai causar qualquer prejuízo para o uso do dia a dia. Olha aí, Edna, a gente agradece essa liberação. Vamos lá para o sofá para a gente conversar mais um pouquinho? Porque é importante, a gente sabe, e é uma função aqui do nosso programa, do Banho de Mulher, a gente todos os dias, né, buscamos pautas. Eu sempre falo aqui que é leve a vida das pessoas, que sejam construtivas. A gente fala de saúde, beleza, moda. Lógico que a gente quer ficar bonito o tempo inteiro, a gente quer se cuidar, mas a gente tem que fazer, na verdade, uma parceria entre a beleza e a saúde, ter as compensações, porque há um exagero. Eu já fui a lugares, doutor Marcelo, por exemplo, onde era grama, grama, e a mulher, para ficar elegante, vai de salto finíssimo, e aí fica desconfortável. Porque também tem isso, né, a questão, ah, você quer ficar poderosa, como nós falamos, você quer ter, né, ficar elegante, ok, mas eu acho também, a gente está com a consultora aqui, né, para isso, que há lugares também, não todos os lugares, né, então tem que ter isso, nem sempre o salto é bem-vindo, a gente pode, como eu já perguntei para ela, se pode ficar elegante com a rasteirinha, por exemplo, que faz bem, não faz? Sem dúvida. Fala, Edna. Então, voltando a essa questão do conforto, a gente vê que, geralmente nos casamentos, as mulheres usam saltos, elas preferem um salto maior, mas no final, elas estão de Havaiana. Bom, a gente ainda vai conversar mais, daqui a pouco, com o doutor Marcelo e com a Edna, vai ter um desfile ainda aqui no programa, mas agora a gente vai falar de cuidados com o nosso cabelo, toda mulher adora, né, porque fio saudável, cresce forte e não cai fácil, né, você já conhece a Bio-Extratos pela qualidade dos produtos, a linha Antiqueda da Jaburandi foi o primeiro lançamento da marca e é campeã de vendas até hoje. São mais de 25 anos de mercado, gente, olha, não tem como fazer tanto sucesso se não for realmente bom, né? Jaburandi é mais que um Antiqueda, é saúde para os seus cabelos, shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador, todos têm Jaburandi, Kilaia e Alecrim na fórmula. E olha, a estrela da linha é esse aqui, ó, o tônico, que é um tratamento concentrado, que ativa a circulação do couro cabeludo e nutre os fios. Você aplica na raiz, massageia por uns minutinhos e lava. Daí depois você conta pra gente, manda um vídeo ou escreve no e-mail do nosso programa pra falar do resultado, tá? Eu tenho certeza que você vai amar, vai ficar maravilhoso o seu cabelo, com brilho, impecável. Linha Antiqueda da Jaburandi, da Bio-Extratos. Trata, tonifica, nutre o bubo capilar como nenhuma outra e olha, eu falo, porque o meu cabelo tá aqui super cuidado e super saudável com a Bio-Extratos. Olha, daqui a pouco a gente vai ter um desfile maravilhoso aqui no programa. A gente vai continuar falando do salto que a gente ama e todos os cuidados e ainda tem uma matéria sobre reflexologia aqui no programa. Reflexologia podal que a gente vai explicar como através dos pés você cuida do seu corpo inteiro. Não sai daí, depois do intervalo. Voltamos com o nosso Band de Mulher. A gente já falou bastante de sapatos hoje, mas nunca é demais, né? Igual quantidade. Quanto mais, melhor sapatos ali pra gente ter uma variedade e usar e combinar. A gente vai também mostrar um desfile agora, mas eu quero perguntar ao Dr. Marcelo o seguinte. De tudo que a gente falou aqui, Dr. Marcelo, então nada é proibido. A gente pode usar sim, mas com moderação. O que está permitido? O que o Dr. Marcelo vai liberar pra gente? Exato. O ideal pro dia a dia é um salto de 3 centímetros, né? O salto não deve no dia a dia ultrapassar 5 centímetros. Sapato confortável, com uma palmilha que dê o maior apoio possível ao arco plantar. Uma frente ampla que não comprima os dedos. É uma coisa, essa compressão dos dedos favorece o aparecimento de joanete, neuroma de Morton. Lembrar que as mulheres são muito mais acometidas do que os homens dessas patologias dos pés, muito disso por conta do uso dos sapatos com salto elevado. Mas não há nada proibido, né? A pessoa pode, num evento, numa festa, usar um salto mais alto, ficar empoderada, mas sabendo que não vai andar demais, não vai ficar muito tempo em pé em cima de um salto muito alto. Edna, agora a gente tem um desfile, né? Vamos chamar a modelo, por favor. Andresa Martins. Lindo o sapato, em vermelho e preto. Esse salto, ele é um salto que te dá total segurança ao caminhar, por ser um salto bloco, por ele ter uma frente também, apesar dele ser de bico fino, ele ter uma base mais larga. Esse é um salto que está bem na moda agora, não é, Edna? muito procurado, as clientes sempre procuram por esse tipo de salto, as mulheres estão aceitando muito essa proposta do salto bloco. E esse tipo de modelo, por exemplo, ela está com um macacão, mas você pode usar com uma saia lápis, uma saia midi, calça, jeans, quais são as dicas de moda aí para uso de um salto? Aí vai dar criatividade de cada mulher. É maravilhoso, gente, um sapato desse é o desejo de qualquer mulher. De muitas, verdade, eu quero te agradecer, obrigada. Edna, obrigada por ter vindo, o Bande Mulher sempre de portas abertas aqui para você, parabéns pela empresa. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada por todas as dicas, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se embelezar, ficar linda, mas também se preocupar um pouquinho com a saúde, mas está liberado, já liberou nosso salto, né, Edna? A gente agora está bem orientada. Bem orientada, quero agradecer a vocês, sempre bem-vindo, tá? Muito obrigada. Bom, agora a gente vai para o descanso nos pés, né, a gente vai ter uma matéria sobre reflexologia podal e vocês vão entender tudo. Eu adoro, vamos lá. Os pés dizem muito sobre a nossa saúde, através deles é possível atingir todo o corpo através da reflexologia podal. A reflexologia é uma técnica milenar, ela existe há mais ou menos 5 mil anos, apreciada pelas pessoas para o tratamento preventivo, até de algumas doenças, né, você até consegue diagnosticar algumas coisas que a pessoa nem imagina que está tendo. E o pé é que te carrega, é o seu peso, durante o dia todo, a caminhada. Então, quando você trabalha essas zonas reflexas, você consegue promover um relaxamento profundo, né, e também tratar algumas anomalias do corpo, dores, é, enxaqueca, dor de cabeça, problemas nos rins, no fígado, na coluna. A técnica consiste na aplicação de pressão em pontos dos pés. Quando eles são pressionados, o cérebro envia mensagens para as glândulas correspondentes. Elas, por sua vez, entendem que precisam liberar hormônios benéficos para auxiliar a reparação ou prevenção de determinados órgãos do corpo. As pessoas, até que trabalham caminhando, a pessoa que trabalha atendendo cliente por cliente, na rua, ela precisa tratar os pés dela, é ele que faz o trabalho dela, é ele que faz ela se deslocar. E isso é muito importante, principalmente, para esse tipo de pessoa, né. Esse processo pode aliviar dores e ajuda a equilibrar a energia do corpo. O método é natural, porém, a reflexologia podal possui algumas contraindicações. Pessoas com diabetes, varizes, gestantes ou com dermatitis nos pés não podem fazer, pois a reflexologia podal estimula a circulação sanguínea e pode deslocar possíveis coágulos de sangue presentes nas veias. Fora isso, a técnica pode aliviar até aquela dor de cabeça. e dá para fazer em casa. Se você massageia o seu pé, todo ele, faz um escaldapé, coloca um sal grosso, porque o sal, ele tira o peso, ele é muito bom para isso. Pode colocar bolinhas de gude para você passagear esses pontos. Assim mesmo, você já está fazendo a sua reflexologia. É um tratamento completo para todo mundo. Adorei a dica das bolinhas de gude. É muito fácil de você fazer. Você pega uma bacia, coloca bolinhas de gude no fundo, coloca água quentinha, se você quiser colocar erva, colocar camomila ou a da sua preferência e você começa a pressionar os pés nas bolinhas de gude. Olha, perfeito, vai relaxar e te deixar com a sensação maravilhosa, além de fazer uma reflexologia em casa, caso você esteja sem grana para ir a um profissional. Combinado? Bom, agora a gente vai falar de saúde, porque você já sabe que quando a gente fala da Ultrafarma, vem coisa boa por aí, né? Então preste atenção nesse recadinho. Eu tenho uma boa notícia para você. Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui para você. O que parecia impossível, aconteceu. agora na Ultrafarma os medicamentos estão muito mais baratos. Ultrafarma.com Agora com preços ainda mais baixos. Eu garanto. E nós confiamos quando o seu Cidno Oliveira fala porque ele se preocupa com a nossa saúde e com o nosso orçamento. E sabe que tudo isso que ele falou no vídeo significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na Ultrafarma. Então não compre seus medicamentos sem antes consultar os preços da Ultrafarma. E você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação. Inclusive, sabe aqueles medicamentos que eu sempre falo aqui no programa de uso contínuo? Continuam com a mega promoção Compre 3, Pague 2. Você compra duas unidades com outra descontos e leva a terceira de graça. E não esqueça, tá? Que os preços da Ultrafarma são os mesmos. No site, telefone e nas lojas. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11-5591-1466 e confira. Conte com as vantagens da Ultrafarma que é a maior farmácia online do Brasil. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem um cafezinho delicioso com a atriz e cantora Gottsch. Eu te espero. Não sai daí não. Até já. Até já. Até já. Até já. Voltamos com o nosso banho de mulher. Gente, chegou uma mulher aqui toda colorida, iluminada, com aquela áurea que faz toda a diferença no mundo. E falando em mundo, o mundo, boa parte deles já ouviu a sua voz e o Brasil reconhece todo o seu talento. Eu estou falando dessa linda Gottsch que está aqui. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda, querida. Olha quem fala de beleza, gente. É muito fofa. Olha isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer. Que bom poder te receber. Eu fui te assistir recentemente. Foi ver aquele espetáculo Gente, a novice é rebelde. Ela arrasando fazendo a madre. Menina, você sabe que eu... Emocionando todo mundo. Olha, eu fui com a família inteira. Tem muito para... Eu quase recusei esse personagem porque eu falei gente, será que eu vou dar conta dessa madre? Será um papel difícil, diferente, muito diferente da minha vida, de tudo que eu já fiz, né? Estou até ouvindo aí um off da minha música da década de 90. Quer dizer, eu sempre fui, né? Ó! Sempre fui isso, assim. Aquela cantora pop, né? Com um trabalho bem, assim... Gente, delícia! Disco, né? Uma coisa... E aí, de repente, depois de anos de carreira, me aparece uma madre superior onde eu tinha que fazer o oposto, né? me internalizar completamente, tirar todos os meus vícios, né? E eu vou te falar, Gardena, foi um dos melhores presentes da minha vida. Foi onde eu fui feliz. Trabalhar com criança, com aquela pureza, com aquela, sabe? Com aquela energia boa, gente. Olha lá! Ai, que linda! Com essa protagonista maravilhosa, generosa. do meu esposo, a minha avó, eu fui com a família inteira. do meu esposo, a minha avó, o meu filho, minha sobrinha, oito aninhos, todos saíram encantados com tudo e você arrasando. Olha lá, vai do extremo. Olha isso, exatamente. A madre... Exatamente. Vou de A a Z, né? De A a Z. Uma loucura, isso. Essa sou bem eu, essa é bem a Gótia. Você sempre foi a mulher dos palcos, né, Gótia? Sempre. Eu sempre. É o lugar que eu mais gosto de estar, assim. Eu já fiz novela, ó. Ah, já fez várias, né? Já fiz duas novelas, assim, com personagem bacana, fiz algumas participações na Globo. Mas eu tenho essa loucura com o palco, que é uma resposta imediata, né? Você tá ali, você tá exposta, você tá com a plateia ali. Já sabe se o público gosta ou não na hora, né? É incrível, é incrível. E sempre na hora de subir ao palco, Gótia, dá um frisinho na barriga? Pra mim dá. Às vezes eu falo assim, gente, será que eu não sou artista? Porque eu já tenho mais de 20 anos de carreira, eu falo, não é possível que eu ainda tenha essa sensação, né? Maravilha. Esses são os musicais da minha vida, né? Esse, inclusive, foi uma participação especial que eu fiz cantando uma música que a Madonna regravou, de dois compositores maravilhosos, o Sondheim, que é um gênio. E eu fui convidada pra fazer uma participação nesse musical. Eu nem fazia, assim, era só uma participação especial mesmo. Agora, em Senhora do Destino, você era uma puxadora de escola de samba bafônica. Você tá vendo? Você tá vendo como é que as coisas acontecem na minha vida? Realmente, eu vou de A a Z mesmo. Eu falei, gente, tudo me surpreende, né? E eu sempre acho que eu não tô preparada e sempre a gente tem que fazer, acabo estudando pra fazer e graças a Deus as críticas na minha carreira sempre foram muito positivas. Então, eu tenho essa felicidade de cada trabalho tá tendo uma conquista, tá tendo um aprendizado e eu sempre digo isso, eu acho que a gente tá todo dia aprendendo. Total, a vida é isso, né? Exatamente. Agora, falando, esse nome Got, é um nome artístico ou é um nome seu mesmo? É quase um apelido. fala pra gente. Porque o meu nome é Sandra e meu sobrenome é Gotlib. E um amigo meu... Gotlib é... De alemão. Alemão. Do alemão. Got em alemão é Deus e Lib é amor. Eu digo que eu venho da família de Amadeus, porque Amadeus era um Gotlib, né? E porque o Gotlib em... Como que é o nome? Em latim, quer dizer Amadeus. Amadeus, mas na verdade o Gotlib é um sobrenome alemão. Então, como era muito difícil às vezes falar o Gotlib, não sei o que, Sandra Gotlib, e já tinha muita Sandra, tinha a Sandra de Sá, tinha a Sandy Júnior. Na minha época, do início da minha carreira, eu falei, ai gente, eu queria um nome bem diferente, assim. E um amigo meu falou, por que você não coloca Gotia do Tipeguei, do americano? ficou lindo. E aí eu falei, eu lembrei que eu tinha, a primeira sílaba do meu sobrenome era Goti, e a primeira sílaba do meu nome era Sá, botei um H entre o S, o A ficou Gotia, juntei, e nunca mais esse nome, assim, você sabe, meu marido me chama de Gotia. Pois é, falando em família, marido, eu já ia te perguntar, ele também é cantor, né? Ele também é cantor. E fala, vocês já cantaram juntos? Olha, ele é um estilo muito diferente do meu, mas ele já me convidou para fazer participação no show dele, e eu tive que aprender umas coisas para cantar com ele. Ele vem aí, ele vem aqui fazer com você também uma entrevista, que ele é galã, ele vai olhar assim, vai vir aqui, vai te dar uma seduzida com a voz, que ele é todo assim. Ele canta muito, né? Ele é uma figuraça, gente finíssima, é um parceirão, assim, incrivelmente nós temos trabalhos completamente diferentes, mas eu acho, quantos anos gosta de casamento? Doze. E qual o segredo? Porque hoje a gente vê tanta coisa passando rápido, e é difícil às vezes você ter na mesma carreira, né, um casamento. Qual o segredo dessa parceria? Olha, eu acho que é a cumplicidade, a amizade e respeito e a admiração pelo trabalho de cada um. Eu tenho por ele, eu acho que como ele tem também pelo meu. Ele, eu acho que foi a pessoa que mais assistiu a Noviça Rebelde, de todos os meus amigos, assim, de toda a minha mãe, assim, Isso é fundamental, porque o amor vem de admiração, né, isso é admiração. Total. E nós temos, assim, mútuo, né, e também a gente é bem, os dois são super bem humorados, então acho que isso, o humor hoje em dia... É fundamental, tá muito, tudo muito chato, né? Muito, gente. Tudo é muito mimimi por aí. Demais, por quê, né? A gente tá retrocedendo, em vez da gente ir pra frente, a gente tá andando pra trás? Não, falam muito em evolução, mas você vai nas redes sociais, você vê a situação que estão fazendo e os constrangimentos causados pela falta de respeito, né, à opinião dos outros. Principalmente nessa época política, eu fico abismada. Eu não quero, eu já não gosto mais de ver as redes sociais. Tá ruim, tá chato. Porque meus amigos estão brigando entre si por causa dessa questão política, né, e a gente tem que ter respeito. E cada um tem uma opinião, Óbvio, isso não é democracia, eu acho que é isso que a gente precisa no mundo. A gente se excluindo por causa de votos, não existe, vamos mais, a gente tem que ser feliz, né? Vamos mais. Agora, deixa eu te falar, você, gente, ela é muito diva. Ah, imagina. Toda diva, Eu vi em toda combina, que eu falei o quê? Vou lá no programa da GAR. Adoro uma carta lindosa. E bem verão, né? Essa coisa dessa estampa. Toda diva. Alegre. Nós temos um quadro aqui, Gótia, que são as divas, a hashtag divando. Ai, meu Deus. Onde nós mostramos as divas cariocas, essas meninas. Opa, eu adoro. Estão nas ruas por aí, aí o programa vai, e a gente mostra uma por dia aqui. Vamos dar uma olhada na nossa diva de hoje? Vamos, estou super curiosa. Meu estilo é confortável, despojado. Eu gosto de tentar ficar mais confortável e, ao mesmo tempo, bonita. É o que eu tento fazer no dia a dia. Eu coloquei a roupa hoje porque eu acordei e pensei, bom, talvez faça frio, então vou colocar a blusinha em cima do vestido e um tênis, porque é mais confortável para andar. O meu cabelo, eu geralmente pinto, eu não gosto de passar muito produto artificial, além por causa da pintura que eu já pinto e eu deixo ele secar naturalmente mesmo. Então, ele é dessa forma, às vezes está um pouco bagunçado, às vezes está mais natural, depende muito do dia e do tempo também. Eu sou diva, hashtag divando. Minha, hashtag divando. Você é diva. Divando total. Eu sou diva, gote, olha que diva, master, master. Arrasou. Quais são os planos aí para o futuro? A gente pode te esperar na televisão, teatro. Eu estou namorando todos os autores de novela, porque eu sempre mando um e-mail, olha gente, estou disponível, quero fazer, mas eu acho que ano que vem a gente vai ter surpresas mesmo, acho que em vez de novela vocês vão me ver no telão. Olha. Porque eu estou com umas duas ou três propostas de cinema que eu nunca fiz e acho que está faltando um pouco isso também na minha carreira, porque eu canto, eu dublo, eu faço teatro, musical. Acho que o cinema nacional está incrível, como evoluímos. Você vê que do cinema às vezes vira uma série que também está super em voga essa questão da série, dos canais fechados, eu acho que também é bacana para a gente ter várias possibilidades. Agora, o cinema já namora há anos, já estou assim, ai, por favor, meu Deus, eu quero fazer, eu quero fazer esses filmes. Então, se Deus quiser, eu acho que ano que vem vai ser mais voltado para cinema e musical, que é uma coisa que eu não deixo de fazer. Você está pensando em musical, teatro, tem algum personagem no teatro que você gostaria de fazer e ainda não fez? Eu sempre quero fazer uma vilã, mas eles sempre falam para mim que eu não tenho. Você tem cara de boazinha, de fada madrinha e realmente eu sou assim na vida, mas eu falo, olha, é porque vocês ainda não me desafiaram, porque o dia que vocês me colocarem fazendo uma vilã, vai ser aquela vilã tipo Nazaré Tedesco, que o pessoal vai se apaixonar, porque ela não é aquela vilã que você fica com raiva, tem uma raiva, mas tem uma admiração, eu acho que eu faria uma boa vilã. A Adriana Esteves está fazendo agora essa vilã na novela das nove, A Adriana é genial. Gente, a gente odeia e a gente dá gargalhadas com ela. Exatamente. Ainda mais porque ele sotaque incrível que ela está fazendo, ela é toda poderosa. E a Adriana é super fã. São ótimas, maravilhosas. Maravilhosa atriz, uma gênia. Incrível ela também. Assim como você. Eu quero te agradecer por ter vindo a banda de mulher. Eu que agradeço demais. Você é linda, poderosa. Isso aqui é uma mulher empoderada, viu gente? Obrigada, a gente você também. Olha, a gente está meio ornando, porque ela também está no verde. Estampado. Sem querer, a gente está na mesma energia. Essa energia a gente tem que levar para a vida mesmo. Sempre. Eu falo diariamente aqui que é uma função nossa e muita gente pega as coisas e fala, eu falei no início do programa, a gente tem que fazer um diferencial na vida das pessoas. com certeza. E tentar iluminar por onde passa, sorrir, não custa nada. Claro, isso faz bem, isso faz bem para a gente e para os outros. De brigar por pouca coisa, tudo é tão rápido. Por favor, exatamente. Um sopro assim, né? Vamos ser felizes aqui que a gente tem pouco tempo. A gente parece que é muito, mas não é. É verdade. Então a felicidade, a gente é uma obrigação. Sempre falo isso. A gente é obrigada. Olha, vamos te dar um beijinho porque você é muito linda. Obrigada mesmo. Eu amei. Sempre bem-vinda, tá? Tudo de bom, querida. Tudo de bom. Sucesso. Sempre bem-vinda. Para você também, para a gente, né? Para a gente. Bom, a gente vai agora dar um recado para você, mas deixa eu te falar, se você quiser enviar sugestões de pautas aqui para o Band Mulher, é só mandar para o nosso e-mail bandemulherrio, arroba, band.com.br. A gente faz esse programa com muito carinho só para você. Agora eu tenho um recado todo especial. a gente acabou de conversar com essa maravilhosa, com esse sorriso largo. Eu tenho um recado para você. Pois é, a gente vai falar da importância de sorrir porque você já reparou como aquelas pessoas que têm um sorriso fácil, alegram tudo em volta e contagiam todo mundo e acabam conquistando um montão de coisas. Pois é, um sorriso ajuda muito nas suas conquistas, levanta sua autoestima, ajuda a fazer amigos, abre portas para as melhores coisas da vida. E com um plano Amil Dental, tudo isso é possível, pode acreditar, tá? Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso, a Amil Dental tem um plano dental WIM, que também dá direito à cobertura estética, tá? Isso mesmo, ortodontia, próteses e até clareamento. Sabe o que é melhor? Ao fazer um plano Amil Dental, parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna, que trabalha para levar educação e qualidade a crianças jovens de todas as regiões do Brasil. Isso é muito bacana, né? Então agora é só aproveitar. A Amil Dental é fácil de contratar e fácil de usar. Acesse amildental.com.br e faça já o seu. Ou se você preferir, pode ligar para 3004-4616 e vamos sorrir. Vamos ser felizes. Bom, o nosso programa está ficando por aqui, gente. Eu quero agradecer a audiência de vocês, o carinho. A gente falou hoje da saúde dos nossos pés, do salto alto. Cada pé tem o tamanho, uma forma, assim como a vida, né? Algumas pessoas gostarão de um modelo de sapatos, mas na verdade ele pode não servir para você. E eu quero falar para você da importância de você acreditar em si, acreditar na sua força, nas suas conquistas. Aí a gente vai falar do quão importante caminhar sabendo dos nossos objetivos, do nosso alvo. Sabe pisar firme, com segurança? É isso. Pise firme, com segurança e vá, siga, conquiste, seja feliz. Tchau.